E esta habitação é para quê? Alojamento local. Turistas. Mas então, vive aqui há quanto tempo? Então, 10 anos. Aqui há 10 anos? Sim. E o contrato era de quanto tempo? Há 5 anos. E não foi renovado? Não, porque ele precisou ser renovado. E procurou casa onde? Então tem que procurar aqui na zona, por exemplo, Marvila, em Xabregas, no Beato, e é tudo casas muito elevadas. O preço? Foi o preço elevado. Agora, está aqui na casa e já não está dentro do contrato? Mas estou a pagar a renda, já paguei até o mês que vem. Tenho um mês adiantado. E tem receio que o senhor eu o despeje? Tenho, pois. Um dia qualquer... Hã? É que tem receio que seja despejado, é isso? Exato, pois. E vou para onde? Basta a ponte? Porque eu já tenho dito que as vizinhanças estão-me todas a apoiar. Aqui a vizinhança estão-me todas a apoiar. E você cresceu na Elfama? Foi, exato. Foi. Morei muito tempo na Rua dos Remédios, morei na Travessa de Zagal, também morei na Travessa da Praia da Praia. E agora o que é que custava? Então, um sítio aqui, que tivesse uma casa compatível com aquilo que eu gosto de ter, não é? Que era o meu quartinho, a minha sala e ninguém me chateava. Aqui na freguesia? Pois, exato, possível aqui na freguesia. Ainda por cima, aqui na rua, há um prédio ali, assim, mais à frente, que estava aqui é da Câmara, com três andares. Ou então que o senhor e o lhe façam um novo contrato. Exato, pois, exato. Já aconteceu aquilo que está a acontecer assim a muita gente aqui em Elfama? Algumas, já. Por exemplo, isso não é só de agora. Por exemplo, lá em baixo, e dá a base, ali na rua São Miguel, e ali no Larro Chaferizo, e ali há muita gente que já foi corrida para fazerem a Elos. Aqui, acho eu, há pelo menos 15 a Elos, aqui neste beco que é pequenino. Aqui, acho que o senhor e 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 o